Oi gente, eu sou o Renan, eu sou a Júlia, domingão de sol, depois de muita chuva de manhã, e hoje é dia de Atletiba, o Atletiba é especial e tem alguns motivos tristes também. O primeiro Atletiba da história foi há 100 anos, Curitiba há 6, Atletico 3, e hoje no 2024 o clássico completa 100 anos de história, e de lá pra cá muitos jogos exclusivos, sinais de paradaense, jogos pelo Brasileirão, e hoje pelo Paradaense, Curitiba Atletico se enfrentam, e os motivos tristes né, infelizmente hoje de manhã a gente teve notícia do falecimento do Júnior Cháveri, que era o diretor de futebol do Curitiba, um profissional que era respeitado aí em todo o país, era muito querido pelo elenco, pela diretoria, pela comissão técnica, até teve ali uns boatos né, de que a partida seria adiada, mas no final mantiveram, então, infelizmente um motivo triste, e também, né, mais uma vez milhares de torcedores, quase 2 mil torcedores, ainda impedidos de entrar no estádio, por conta daquela produção que a gente falou no nosso último vídeo, mas, apesar de tudo isso, a gente tá indo pro mundo, espero que seja um jogo bem legal pra vocês conferirem, e aí, Marjorie, como é que estão as suas expectativas pro jogo de hoje? Ah, é aquela coisa né, a gente queria bateria, a gente queria festa, mas, estamos impedidos, a gente já deu a nossa opinião, estamos injustamente impedidos de fazer festa, mas, acho que, a partida vai ser boa, eu já vou declarar aqui, que é 2, naquele, que eu esqueci o primeiro, o inevitável? 2 gols do inevitável hoje, e não vai ter nem, o Atlético não vai ter nem chance hoje, hoje é tudo nosso. Então, a gente tá, daqui uns 10, 15 minutinhos, a gente tá chegando no ponto, vamos ver como é que vai tá o clima ali fora, é a última postagem do Coxa no Instagram, foram, já são mais de 20 mil pessoas confirmadas né, 25, 15, alguns convidados, talvez, né, tenha a possibilidade de ser maior, porque o dia melhorou bastante, hoje né, já tava bastante sol, bastante chuva de manhã, agora abriu um sol, nem parece que tava chuva, mas é Curitiba né, pra quem da Curitiba sabe como é que é. É lá. Mas é isso, estamos quase chegando lá, aproveita e deixa nos comentários qual foi o Atlético mais marcante que você já assistiu, talvez você torce pro Coxa pro Atlético, coloca aí nos comentários qual foi o jogo mais legal, mais emocionante, que você viu na tua vida, deixa aqui nos comentários, não se esqueça de seguir a gente, se inscreve no canal e bora pra... Ah gente, vamos papiar também sobre isso, qual foi o Atlético mais marcante da sua vida amor? Ah, eu vou falar o último, acho que foi o teu também né? Também foi também. No Brasileiro do ano passado. Sensacional. Tem o vídeo no canal também, vamos deixar o link pra vocês conferirem. Teve tudo né, pedido de namoro, bandeirão, foi maravilhoso. Foi bem legal. Foi bem legal. Então acho que esse é o nosso Atlético mais marcante. E a gente também gostaria de deixar aqui a nossa solidariedade, né? A família e aos amigos do ex agora de retorno do Coxa. E tava fazendo um trabalho sensacional, mas a gente tem certeza que Deus sabe o que é melhor pra cada um. O legado dele permanece né? Com certeza. A gente confia e acredita que o trabalho que ele começou vai continuar sendo feito. Logo que ele chegou, ele falava sobre implantar no Coxa uma mentalidade vencedora. de Curitiba ser realmente uma equipe grande, pensar como uma equipe grande, então né? Ele falou numa Curitiba lá, que esse ano a gente vai ser campeão. A gente vai comemorar o Tito Paranaense em abril e em novembro a gente vai comemorar o acesso. Então como é que assim seja? Por ele, por nós e é isso. Isso. Então chegamos no Couto Pereira. Vocês falaram pra gente mostrar comidas de estádios, arredores, então a gente vai ver alguma opção aqui. Diferentão. A gente almoçou, mas agora já são quatro e meia da tarde, né? Então já bate aquela fome. Então vamos procurar alguma opção aqui pra fazer um lanchinho. X-pernil aqui ó. Família lanches, x-pernilzinho completo. Olha que coisa linda aqui. Quinzão. Caprichado, os molhos. Esse aqui promete. Seria cartão. Então, lanchinho em mãos. Cara, achei esse pernil bonito. X-pernil. Alface, maionese, bastante pernil. Acho que tem uns pedacinhos de bacon também. Tem até uma pururuquinha, coloquei um barbecue. Quinzão. A gente vai até deixar aqui pra vocês conferirem. Tia do Pernil no Instagram, confere lá. Se você não quiser vir aqui no Couto pegar um lanche, posta no Instagram pra dar uma moral pra eles, dar aquela divulgada. Agora vamos tirar a prova, né? Chegando aqui. E esse? Macetão. Ah, muito bom. Muito bom. Lanche desse tá de tudo de bom. Ó, a gente tá aqui a 100 metros do Couto. Já foi metade aqui do lanche. A gente tava conversando ali com a tia do Pernil, né? Eu perguntei, cara, quantos quilos de Pernil vocês fazem por jogo? Porque querendo não, né? Jogo de campeonato paranaense ali é pelo menos umas 10 mil pessoas por aqui. Ela falou que são 60 quilos por jogo. Então é Pernil. É porco pra caramba. É porco pra caramba, né? Mas ó, justo, quinzão, farto, saboroso, vale a pena, hein? E falando em porco, quanto que vai dar pra caramba hoje? 2,0. Ou 2,0 também, né? 2,0. 2,0 então. Ó, só pra vocês verem, agora faltam duas horas pra eu começar. Há bastante gente concentrada aqui na frente da entrada da arquibancada. O pessoal entra, ó, por aqui. Música eu ouviu rolando aqui no sirene. Música Ó, e pra quem falava que o Poletino é o time do Rock. Cara, do lado aqui do Pernil na frente. Tipo, né no pagodão, é samba rolando aqui, ó. Música Chegamos no Coprira. As batalhas das torcidas. Ó, que bancada praticamente tomada, já lutada. Torcida Atlético aqui, no segundo anel. Ó, os times estão em aquecimento agora. Lembrando da punição das torcidas do Poletino. Da Império do Exército desse lado. E do outro lado, da Dragões do Virgo. Ou seja, eles não tem nenhum material nessas torcidas, ó. Tem o pessoal ali da Curva V1979. Do outro lado. Aqui tem as faixas da Coxa Ráfrica. O pessoal do Brothers e o funcionamento. Curias do Colco. Parceiros do Colco ali também. Então, tem a presença dos materiais. Vários segredos da Império da Dragões. Mas, mesmo assim, o pessoal do Coxa lotando aqui praticamente a arquibancada. O pessoal ali, o bom público, o controle da Protójica. É caralho! 8ª Sinh do Rio Santana 8ª Sinh do Rio Santana 9ª Sinh do Rio Santana E a guerra é a guerra, se quer em Rágaa, despertando-nos a voz de palestrante, só a gente se acabou, e a linda mudada nos gols. Oh! 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 Aplausos 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 Vamos, caramba! Vamos burrachar, vamos burrachar Quando o rio se calou, dentro do chiqueirão, onde o pai pegou E vai ser que vai passar, é o apaião que vai passar E o apaião que vai passar, é o apaião que vai passar A Corte Nacional Milbo, onde o pai pegou E vai ser que vai passar, é o apaião que vai passar E vai ser que vai passar, é o apião que vai passar 1x0 para o Atlético no contra-ataque. Tô deixando o question-respond aqui acertando para apoiar. Vamos! 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 Volta perigosa na área, a discussão se era pra cartão vermelho ou não, chance perigosa agora pro coxa. Oh ah ah! Viperce! Esqueciz! É! O que é você? O que você sabe? Há! Há! Ah! 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 É o último volante do jogo, fim de jogo no Cucupereira, Frente Balon Atlético Unido. Pessoal aí galera, fim de jogo, os times já deixaram a gramada, as torcidas estão indo embora também, por determinação da polícia, o Cucupereira deixa o estádio primeiro e depois a torcida do Atlético. Por aqui, a torcida do Cucupereira cantando ainda, a torcida do Atlético vai desesperando. Quase 9 horas da noite, hoje é um domingo então, amanhã todo mundo trabalha, e a galera aqui na concentração depois do jogo, fazendo aquela resenha, e a gente vai procurar alguma coisa pra lanchar também, né? A gente mandou um xpernil, antes do jogo, vamos pegar um espetinho, vamos lá, vamos procurar, garimpar o que tem de bom aqui pra comer na saída do jogo. Olha, e aqui mesmo, ó, aquele espeto raiz, vamos ver quanto vai estar o preço aqui. Olha, essa foi a boa, espetinho de carne, R$8 com farofinha. Cara, o espeto desse estádio não tem erro, né? Não. É aquela história, a procedência é sempre duvidosa, a gente não sabe se é filé mignon, filé miau, mas sempre gostoso, sempre macio, bem temperado, então, ó, tá ótimo. Então é isso, pessoal, já estamos indo para o nosso lar, feedback da partida? É, então, o Atlético Centenário terminou empatado, foi um jogo bem ruim, na verdade, mas o primeiro tempo foi bem mortinho ali, o Atlético terminou, na verdade, jogou bem melhor o primeiro tempo, né? Saiu na frente, o Coxa conseguiu o gol ali no final do primeiro tempo, e foi só isso. É, e o segundo tempo, na verdade, o Coxa jogou bem até, uma certa parte, foi melhor, mas até teve uma bola trave ali, que foi um pecado, não tem entrada, né? Sim. Já na reta final do jogo, mas terminou empatado, acho que foi resultado justo pelo que foi a partida, eu acho que algo que tem que ser destacado é a questão da torcida, né? A gente falou no começo do vídeo que a Império tá punida, e que não é só muita diferença, né? Acho que pra toda a torcida de qualquer time, é sempre organizada, que dá o ritmo, a bateria, tem os puxadores, então, sem ter essas pessoas, a torcida fica meio perdida, né? Não sabe qual música cantar, e quando começar, e sincronia, mas assim, mesmo assim, né? Apesar de, eu acho que a pessoa do Coxa cantou bastante ainda, cantou mais do que a do Atlético, isso... Funcionou, na verdade. É. Mas, enfim, foi um joguinho... Ok. Espero que não seja o único Atlético do ano, né? É. Que... Espero que a Coxa Atlético volte a se encontrar. Sim. É, no Campeonato Paranaense, mas, enfim, tudo isso foi um jogo legal, o nosso segundo Atlético vai juntos. Sim. Uma vitória e um empate. Uma vitória e um empate. E o que vale é a resenha, no final das coisas, né? E a resenha fala do jogo, encontrar os amigos. Sim. É, lógico, né, a gente viu algumas notícias de algumas confusões que deram na cidade ali, mas, não é estádio, né? É só a provocação entre as torcidas, que é legal, que faz parte. O jogo também foi bem tranquilo, né? Não teve nenhuma discussão, nenhuma confusão no jogo. Então, é isso, né? Um joguinho bem family-friendly. Foi. Bom, é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de comentar, compartilhar com seus amigos, pra assistir os melhores momentos desse jogo. E é isso. A gente fica por aqui e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.